Mais uma etapa da reforma da penitenciária José de Deus Barros em Picos vai ser inaugurada hoje, entregue hoje à população. O correspondente Danilo Eliezer vai acompanhar esse momento de perto e tem as informações a respeito desse assunto, dessa inauguração, aqui pra gente dentro do nosso Piauí Noir. Tem toda uma programação, é isso mesmo, Danilo? Quais os detalhes que você apurou pra gente a respeito dessa entrega, de mais essa estrutura na região de Picos? Oi, Tracy. Bom dia pra você novamente, a todos que nos acompanham. Bom, Tracy, essa obra visa principalmente reduzir a superlotação na penitenciária masculina aqui do município de Picos. A penitenciária José de Deus Barros fica localizada no bairro Altamira e atualmente ela está superlotada. Esse é um problema não somente na penitenciária de Picos ou do Piauí, mas de todo o Brasil. Essa obra vai ser entregue à população na manhã de hoje, por volta das 9 horas da manhã, pelo secretário de Justiça, Coronel Carlos Augusto. Serão entregues quatro pavilhões da unidade, que corresponde a um aumento de 80 vagas. Três desses pavilhões já foram entregues, dois esse ano e um no final do ano passado, e mais um será entregue hoje, totalizando quatro, totalizando aí um aumento de 80 vagas. Além disso, a cozinha também será entregue e uma estação de tratamento de esgoto, que também foram contemplados com esse serviço dessa reforma. Atualmente, a penitenciária José de Deus Barros, ela possui cerca de 180 vagas, mas aí vai ter esse aumento de 80 vagas. O objetivo, como eu falei, é reduzir a superlotação e também dar uma segurança ainda maior na penitenciária aqui do município de Picos. O objetivo da Sejus é criar um verdadeiro complexo penitenciário, implementando aí também uma penitenciária feminina junto ao prédio da penitenciária masculina, e também uma CDP, que é um centro de detenção provisório. O objetivo desse centro de detenção seria principalmente para reduzir, diminuir, aliás, os números de presos que estão juntos por crimes diferentes. Aí, no caso, essa CDP dividiria os presos em diferentes tipos de crime e, com isso, poderia diferenciar os presos provisórios dos presos sentenciados, reduzindo aí os prejuízos causados às pessoas que estão privadas do direito à liberdade. Também, nessa oportunidade da visita do coronel Carlos Augusto aqui em Picos, será também assinada uma ordem de serviço para uma nova unidade penal aqui no município de Picos. Essa nova unidade penal já tem o objetivo maior, Tracy, de reinserir esses presos em atividades educativas. Aqui no município de Picos, a penitenciária aqui do município de Picos, ela conta com diversos projetos, incluindo horta, padaria, igreja, escola, tudo isso dentro da penitenciária e, com esse novo prédio, dessa nova unidade penal, o objetivo é aumentar ainda mais essas ações educativas para poder ajudar na reinserção desses presos quando eles retornarem à liberdade. A gente vai estar lá acompanhando tudo, Tracy, e qualquer novidade eu trago aqui para vocês. Vou fazer todo o acompanhado geral, pegar todas as imagens, sei lá, entrevista com o coronel Carlos Augusto também e trago tudo para vocês, tá bom? Volto com você aí no estúdio. Combinado, viu, Danilo? A gente conta com essa reportagem completa que vai ser exibida aqui ao longo da nossa programação, no mais um bom trabalho, excelente trabalho a você.